O que acontece se você não obedecer as missões do GTA Sanders, parte 2? E dessa vez vamos tentar fugir dos balas, será que tem como? E para isso é claro, eu fui na missão normal, peguei a bicicletinha e assim quando os balas chegou até mim, eu decidi fugir. Eu consegui encontrar uma moto, o que facilitou muito pra fugir deles. Eu corri, corri muito por várias áreas, só que toda hora que eu olhava pra trás, eles estavam atrás de mim me perseguindo. Não importando pra onde eu ia, sempre eles estavam ali. Até que eu decidi ir para o ponto mais alto do jogo pra ver se a gente consegue fugir deles, que é o Monte Chilled. Eu fiz aquele macete do carro voador e fui para lá. Chegando lá, rapaziada, olha isso, velho, eles estavam aí. Ou seja, não tem como fugir deles, galera. Existe um comando aqui no jogo que eles teleportam para onde você está. A única forma de você dar uma escapulida é você destruindo eles. Sabia disso? Comenta aí e me siga para mais experimentos como esse.